Que o show da Madonna está dando o que falar não é novidade pra ninguém E desta vez, aproveitando tudo isso, o pilhado resolveu desabafar Abriu o coração e mandou o recado para ela E ele disse tudo, sem papas na língua Exatamente, pé de pano Sem mais delongas, vamos ver o que ele falou aí Parabéns aí pros governantes brasileiros Que deram vitrine pra essa senhora vulgar Rainha da safadeza Madonna Dá um exemplo de sacanagem e de safadeza pros nossos jovens Essa mulher não tinha que ter espaço nenhum, nem no Brasil, nem no mundo Pra dar essa lição de safadeza que ela deu num pau Safadeza, ela vai fazer dentro do quarto Ela vai fazer na casa dela E não num show pra milhões de pessoas Transmitido pra milhões de pessoas Dando mal exemplo pros nossos jovens E ainda tem um bando de babaca Pra aplaudir esse absurdo que essa mulher fez na praia de Copacabana Foi quase um filme adulto O que a Madonna fez no palco O que ela quis afrontar a população brasileira E quem é religioso, quem tem princípios de família Não é obrigado a ver isso Vai fazer no quarto, vai fazer na casa dela Bando de governante incompetente Que dá vitrine pra essa senhora Que não tem esse mangão Nem vergonha na cara O pilhado mandou o recado Desabafou e disse tudo o que pensa Mas e você que assiste esse vídeo Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui Deixem o like e compartilhem o vídeo É isso aí Faz com o pé de pano disse Muito obrigado Cabo